E aí pessoal, começando mais um vídeo, mais um carro à venda aqui em Brasília Estamos aqui com essa Pajeiro Dakar Essa Pajeiro aqui é 2014-2015 Ela é a HPE, ela é completa, a diesel E está à venda pessoal, para quem quiser comprar É só me chamar no zap aí, eu sou corretor, não sou o dono do corretor Já peguei o telefone aqui do proprietário, entendeu? E vou fazer a intermediação, vou fazer a ponte entre o comprador e o vendedor Vou estar junto com vocês aí, beleza? Vou filmá-la bem detalhadamente aqui Fica no vídeo até o final, já já eu falo o preço do veículo para você O preço está muito bom, viu? E ela é muito inteira Vou filmá-la bem detalhada para você ver a qualidade e os defeitos Se tiver defeito eu vou falar Olha, a venda é muito boa, os bancos dela estão perfeitinhos Automática 4x4 Multimídia Já está zerada, viu? Olha o volante dela aí, tudo perfeito, não gastou Muito inteira essa caminhonete, viu? Já já vou falar quilometragem, vou perguntar aqui do proprietário Que está aqui próximo do feirão de veículos aqui Eu vou perguntar Olha aí, o carro inteiro, pessoal Outro, ela é sete lugares, viu? Olha os bancos dela, ó Tudo perfeitinho Olha aí, ó Aqui é o sétimo lugar dela, aí, ó Essa aqui é completa, viu, pessoal? Essa aqui é a HPE A mais completa que tem da categoria Boa de pneus Os pneus tem muita borracha Muita borracha mesmo Não tem detalhe, pessoal A pintura dela é impecável Quatro pneus seminovos Caminhonete boa Eu gostei Tem um rapaz lá de Fortaleza Estou filmando aqui para ele também Que quer comprar ela Mandar esse vídeo aqui para ele Que eu sei que ele vai comprar esse carro Porque é um preço muito bom E esse carro aqui abaixou o preço O rapaz estava querendo Cento e quarenta mil nela E ele abaixou o preço Para cento e trinta e cinco mil reais, pessoal É dois mil e quinze A FIP dela é cento e quarenta e cinco mil Mais ou menos E ele está vendendo ela a cento e trinta e cinco Ela está com cento e cinquenta e nove mil quilômetros, viu, pessoal? Acabei de falar com o rapaz aqui Cento e cinquenta e cinco mil km Valor de sete e trinta e cinco mil reais Olha, filmando aqui a parte interna aqui Original, ó Original, assim, na batida, na água Tudo de filé, viu, pessoal? Nova essa HPE aqui Essa Pajero Dakar Motor três ponto dois Esse motor aí é um motor, viu, pessoal? Um motor que aguenta Isso aqui é carro de... Faz rali, né? Isso aqui foi feito para aguentar mesmo Tudo original, pessoal Quando o carro é bom Mas é nada mesmo Gostei Cento e trinta e cinco mil Carro dois mil e quinze A diesel completa, pessoal Está barata Ela vale cento e quarenta e cinco O preço normal dá Dez mil a menos Dez mil reais a menos Aí, ó Cento e trinta e cinco mil Se você quiser Você entra em contato comigo O meu telefone vai estar na descrição do vídeo E eu já vou pegar aqui o telefone do proprietário Vou fazer essa intermediação Essa ponte entre o comprador e o vendedor Quando você vem comprar o carro aqui em Brasília Se você for de fora Eu vou estar junto com vocês Beleza? Me liga Alexandre dos Carros Sempre fazendo vídeo aqui em Brasília para vocês Um abraço Deus abençoe a todos Se inscreva no nosso canal Tchau, tchau Tchau